Bom dia, meu irmão, minha irmã. Espero que esteja tudo bem com você no decorrer dessa semana. Nós estamos aqui mais uma vez meditando juntos, vestindo a armadura de Deus. E hoje eu gostaria de falar de mais um componente dessa armadura, como um bom soldado de Cristo que nós estamos vestindo. E acompanhe comigo Efésios 6, no versículo 16, diz assim, Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Paulo, então, fala de mais um componente da nossa armadura como soldados de Cristo, que é o escudo da fé. Deixa eu explicar para você como que funcionava o escudo da armadura de um soldado romano. Ele era um escudo retangular e grande, que poderia proteger basicamente quase o seu corpo inteiro. E o soldado romano, claro que ele não lutava sozinho, né? Ele ia em grupo, como se fosse uma legião, como se fosse um destacamento. Então, os soldados da frente colocavam esse escudo na sua frente, preservando então dos seus pés a cabeça. E os soldados que ficavam nas fileiras de trás, ou nas colunas de trás, eles erguiam seus escudos e protegiam a parte de cima. Então, aquele destacamento ficava todo protegido como uma estratégia. Então, quando eles eram atacados com flechas, lanças, eles protegiam a parte de cima do destacamento, a parte da frente e a parte dos lados. Então, Paulo utiliza essa figura do escudo do soldado romano, falando que nós, como bons soldados de Cristo, nessa guerra, nessa batalha, nós precisamos nos defender, nós precisamos lutar com o escudo da fé. Agora, pense comigo, irmão, por que o escudo da fé? O próprio texto diz que o escudo nos protege das setas do maligno. E nós sabemos que Satanás é o acusador, ele é o tentador. Então, ele procura nos acusar diante de Deus. Ele quer nos enganar. Assim como o pecado e os valores desse mundo também, eles nos enganam. Eles querem perverter a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E a nossa defesa é a nossa fé, a nossa convicção. Aquilo que nós cremos como verdade. Então, se você perceber no próprio capítulo 1 de Efésios, Paulo fala que você já recebeu bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A adoção, a justificação, a salvação em Cristo Jesus. Então, tudo que você precisa já foi te dado. Então, todas as setas do inimigo, né? Aquilo que... toda acusação, todo engano, todos os laços do pecado, do egoísmo, da lascívia, da mentira. Tudo que procura corromper aquilo que você já recebeu em Cristo. Tudo que procura te dominar. Tudo que procura te distrair, né? Te distrair do caminho reto que nós temos em Cristo Jesus. Você pode se defender com a fé. Com aquilo que você acredita. Com a sua convicção em Cristo Jesus. Com essas verdades que já foram nos dadas, mediante a palavra de Deus. Então, meu irmão, nessa guerra, nessa batalha, você deve se defender com o escudo da fé. Lembrando que você é justificado e salvo em Cristo Jesus. É isso que te livra das ciladas do inimigo. Então, esse é mais um componente da armadura de Deus. Durante essa semana, pense, né? Continue meditando nessas verdades. Se proteja com o escudo da fé. Um grande abraço, meu querido e Deus te abençoe.